Povo doben Timor-Leste, viveres, moveres. Lheu semane ideona, maca ita rahu ita na campanha. To agora ita belde hangatak, Povo responde totalmente, responde rodíaco. Vai ita na mensagem, vai ita no programa. A torra buras Timor-Leste. Também, ao contente, ato lá o baon, to fim. E ao fiar que ataca, ita na vitória, ita na lima. Pernoné, pibeiras, maubeiras, ita tem que servir isso na fato. Atu ita belmanam, bote o tam. Tempo to na, Fretilinha tu fila baúco, o com o programa Fretilinha. Atu adia, atu arrebatas, 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 Nem a comensagem, ao retal, que o povo toma, ir a distrito, os municípios, a todo. A rússia, pcsá, to oricei, ir a eleu. O povo responde, positivo, teve-se. E a fior, o povo, ita lau, agora, o oi, ba zona leste, zona, que o povo tem, Fretilinha nunca lá, Mas é que o tínero que traz o maior lugar. No final, o povo afetou-se de casa. No final, o povo afetou-se de casa de casa. E na hora de me ver a casa da vida da casa. No final, o povo afetou-se de itself. Em 74, 75 anos. Amores por Jalvales, em 74, 75 anos, significa que o Fratelinho tem que ir embora. A sua fundadora é a cidade de Círia, que é a cidade de Círia de Maná. A sua cidade de Xanana Guzmão Rássico, que é a cidade de Círia de Maná. Também, votem para o Fratelinho no dia 22 de julho de 2017. O voto é importante, mas o povo vai ter tudo para o mundo tomar. O povo vai ter tudo para a liderança tomar aqui no Timor-Leste. O povo vai ter a paz, a estabilidade, a democracia. Mas o povo vai ter a desenvolvimento. Também vai ter a Rússimoquit, vai ter a Rússiquia. Viver as malvérias, o povo dove no Timor-Leste. Dia 22 de julho, o povo vai votar para o Fratelinho. 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 O povo vai votar para o Fratelinho.